Pessoal, eu estou aqui a tomar um Jungle Juice e os invejosos, daí da rede eu sei vocês, meus seguidores, meus invejosos, tem dito toda hora, ah, meu Deus, eu não estou a beber isso, já meteu no pacotinho? Não, isso leva leite, não dá para meter pacotinho, vai estragar, é mesmo um sumo, é batido, que eu tenho tomado, vocês vão começar invejosos, não gostam de ver o outro bem de saúde, ficam invejados, e é bom, por isso é que eu tomo, olha, você provou, é bom, não é? E aí fecha a cena, eu não meto aqui, nunca apareceu, mete assim, e aí fecha a cena, lamento informado, Deus só não meteu o pacotinho, dessa vez, ouviram invejosos de uma filha? Ela não é se informada, e isso aqui é algo tão pesado, tipo, tão bom e tão pesado, que podia servir de matar bichos, que jogadores tudo a gosto, sério, dá para falar, eu não jantei ainda, só tomar isso, não? Tem para matar a sede, tem para matar a fome, jogadores do da gosto, os recomendo, o Jungle Juice, vai nos ajudar, não é muito pesado, a ponto de ficarem repletos, mas é bom para vos dar energia para treinar, não é, maestro? E aí, vocês que são do da gosto até morrer, vão morrer, né? Hoje não tem mata-bicha, agora vai ter almoço, depois vai ter jantar, objetivo cumprido, do da gosto até... Tchau, tchau, tchau.